Aqui, desce lá. Várias crianças estão entre as centenas de pessoas resgatadas das cheias na região de Maputo, no sul do Moçambique. Tenho os meus quatro filhos. Quatro? Sim, o meu marido também. Conseguiram salvar-se todos? Sim, conseguimos, e os meus cunhados também. Como é que fez com os bebés, quando esteve ali sem comida, sem nada? É só dizer mamãe a comida, dizer que filhos, aguento. Talvez vão nos socorrer amanhã, e aguentamos até hoje. Achávamos que a chuva fosse normal, aquela normal, mas... Não era? Não era aquela normal. Depois começaram as enchentes, tentamos sair dali, mas como já não havia passagem nem caro para atravessar, nem para Amatola, nem para Boane. Então tentamos nos refugiar na Secretaria do Instituto IAM. Ficámos lá quase por dois dias. Então hoje é que chegou a ajuda. Mais de 300 pessoas já foram resgatadas entre sexta e sábado, resgatadas de árvores, casas e terrenos que ficaram como ilhas. Foram salvos por embarcações de autoridades, empresas e particulares, sobretudo voluntários. Porque existem pessoas que ainda estão a necessitar da ajuda, que sejam resgatadas, e para cá estarem deste lado connosco, e está-se a fazer esse cumprimento. Desta vez foi demasiado, é o que eu posso lhe confirmar e dizer, foi super demasiado. Que ainda até agora estava a receber informação que lá do outro lado ainda continua, a água ainda está a subir. As cheias na região de Maputo provocaram quatro mortes, segundo um primeiro balanço das autoridades, em que pelo menos 13 mil pessoas já foram de alguma forma afetadas. Há centros de acomodação abertos para receberem famílias desalojadas. Há centros de acomodação abertos para receberem famílias desalojadas. Há centros de acomodação abertos para receberem famílias desalojadas. Há centros de acomodação abertos para receberem famílias desalojadas. Estrangem a campão abertos para receberem famílias desalojadas. Há centros de acomodadores mais casadas. Um segundo balanço de estamos mais comédicos e, em que todos os seus teus,